É galera, hoje nós chegamos ao nosso objetivo aqui ó, pedreira aqui da capelinha aqui ó Pensa num lugar top hein, cada domingão é um ganho na pedalada Fala aí baralhinho, tá ventando demais meu amigo, tô gostosa Cê é louco A famosa capelinha aí ó, lugar que só tem gente boa, Danielzinho Sam, Danielzinho Sam, Rafael aí, a turma tudo aí, os parceiros de quebrada aí, já que nem chega a tomar um aí Só tem gente boa véi, que lugar mano Tchau Tchau